Quando chega o tempo de Natal, vem à tona o espírito cristão, que muitas vezes durante o ano fica um tanto quanto adormecido. Nesse período, as pessoas pensam muitas vezes naquelas que não têm condições de ganhar um presente de Natal, porque toda criança no Natal sonha com o seu presente. Papai Noel ainda é a realidade na cabeça de muitas crianças. Nós estamos aqui com a Fernanda e a Nara, que fazem parte de um grupo de amigos que arrecadam brinquedos e doam para crianças que estão na situação mais de vulnerabilidade, de necessidade, enfim. Acho que quem pode falar mais a respeito é a própria Fernanda. Há quanto tempo que existe o grupo? Então, já faz a base de uns oito anos que a gente trabalha com essa ação solidária. O nosso intuito é o quê? É contemplar os mais carentes. A gente se reúne numa turma, faz uma carreata de Natal no dia 24. Esse ano vai ser especificamente na parte da manhã. Então, durante esse período ali de outubro, novembro, a gente já começa uma divulgação com alguns folders, algumas coisas, pedindo para um, pedindo para outro, com a colaboração. Um pacotinho de bala, um pacotinho de chocolate, um brinquedo usado, até em bom estado de conservação, que a gente pode ficar reformando, está limpando. Depois, nesse período, a gente tira aquela semana de Natal para o quê? A gente está preparando, a gente coloca todos eles num pacotinho de presente, claro, né? Porque toda criança gosta o quê? É um presente, né? Então, de Natal, a gente faz todo esse pacote, a gente embrulha. E depois, com os pacotinhos de bala, nas primeiras edições, a gente jogava. Porém, não achamos viável, porque se perdiçava e as crianças poderiam o quê? Se brigar, porque uma queria mais que a outra. Então, a gente resolveu o quê? Comprar um pacotinho plástico, a gente pega, faz o pacotinho, monta e distribui a cada uma criança. A Nara está começando agora a participar desse grupo. O que levou você a fazer parte desse grupo de amigos? Eu conheci a Fê, né? A Fê já era minha aluna no instituto onde eu dava curso. E ela já vinha com esse projeto dela. Daí, esse ano, ela veio trabalhar no salão e, juntas, ela me falou sobre o projeto. Eu disse, não, para mim, eu estou dentro, né? A gente já tem um projeto juntas também, que é um social, que é um projeto autoestima, onde a gente vai em comunidade carente fazer cabelo, manicure e tudo. A gente vai cuidar de quem precisa, né? De quem precisa e não tem como chegar até a gente. Eu abracei a causa da Fê aí e estamos juntas arrecadando o que a gente conseguiu esse ano. Tá bom. Fernanda, o que está precisando mais no momento? Você já deve ter arrecadado alguma coisa. E como é que as pessoas podem fazer para entregar para vocês? Então, a gente já tem alguns brinquedos que eu já arrecadei. Já tem alguns pacotinhos de bala. Teve pessoas que vieram até aqui no salão, já doaram em espécie também, em dinheiro. Com o quê? Aquele que está faltando, a gente vai e compra no final. Vamos supor, a pessoa veio aqui e doou bastante pacotinho de bala, bastante pacotinho de pirulito. Ah, mas faltou um outro tipo de docinho, uma pipoquinha, um arrozinho doce, que a gente pode incrementar e colocar tudo junto. A gente também está recebendo esse ano via Pix, se alguém quiser colaborar, que depois a gente coloca ali, a gente vai divulgando no Insta, no nosso próprio pessoal, o relatório de todas as ajudas que a gente ganhou. Mas a gente está arrecadando de tudo, tanto na parte de guloseimas, como na parte de brinquedos.